Qual é a razão de você querer entender um pouco mais de como trabalhar de casa para o mundo? Como mostrar os seus dons, os seus talentos, aquilo que você tem de inato, aquilo que você já desenvolveu, que é um recurso seu, que está aí preso com você e às vezes você não tem clientes o bastante, às vezes você não tem alunos o bastante, às vezes você não consegue mostrar para milhares de pessoas aquilo que você faz com excelência e gostaria de compartilhar isso com o mundo. Quando você tem no seu coração esse desejo inerente de ajudar, o meu desejo de ajudar surgiu quando eu mudei a minha vida. Quando eu consegui melhorar a minha vida de uma forma tão poderosa, tão incrível, eu quis compartilhar isso com as outras pessoas. Para isso eu comecei a estudar, 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 estudar. Comecei a ver técnicas, formas de fazer isso da melhor maneira possível. Métodos, mecanismos, ferramentas, meios. Fiz testes e testes, gastei milhares de reais em cursos, em formações. Formei uma equipe para fazer isso comigo. Eu já tenho uma equipe altamente especializada, cada um faz uma parte. E nós juntos crescemos e juntos a gente gera esse resultado. E toda essa construção foi feita através do desenvolvimento, usando vários e vários testes. Para você evitar essa maioria de testes que você já pode eliminar, apenas entrando em contato com pessoas que, como eu, já passaram por isso e sabem te dar o caminho das pedras. Para isso, nessa quarta-feira, às 19 horas, nós vamos nos encontrar. E eu vou te mostrar por que você pode trabalhar pela internet, de dentro de casa para o mundo, por que é possível, como é possível e quais ferramentas você precisa dominar, as ferramentas mínimas, as básicas que você precisa dominar para ter sucesso, para mostrar o seu trabalho para as pessoas, ser visto, ser reconhecido e poder ajudar milhares de pessoas. Eu te vejo nesta quarta-feira, às 19 horas. Eu aguardo você.